Música Salve galera, Douglas Bullet e André com mais um vídeo aí para o canal de Last Day A gente tá aqui na mais uma invasão aí de vingança, beleza galera? É, pelo que eu tô vendo aqui a base ela é bem fraquinha, mas vamos explorar ela toda aí Pra ver os itens que a gente consegue Eles levaram aí, deixa eu ver, acho que foi os itens que eu deixei na caminhonete E eles conseguiram ainda entrar na minha base, porém eu já tô com o cofre level 4 Então eles não conseguem levar assim nada de importante mais da minha base, beleza galera? Antes da gente quebrar aqui, eu acho que eu vou quebrar nesta parede aqui, beleza? Eu gosto dessas paredes do canto, tá? Link na descrição aí dos canais parceiros, tá? Um grande salve aí, Twister Games 2019, o Evandro Souza, Nativo Games E o Clayton Leste, tá? Vai tá tudo na descrição aí E os outros canais também, Gringo, Proplay, o Rido, M Turbo Gamer Tudo na descrição aí do vídeo, tá galera? Visitem lá É... Nossa, bem fuleiro, tá galera? É... Essa outra parte aqui, pelo que eu tô vendo como tava level 1 Vai ser a moto, galera Então vamos pegar esses baús aqui Depois a gente abre aquela parte ali pra ver o que tem, tá? Vou colocar aqui, já abri logo esse baú aqui Será que vai vir zumbi? Não veio Bem, eu acho que esses aqui foram os itens que eles me levaram, que eu deixei Eu vou pegar de volta, menos esses aqui, né? É... 20 cenouras É... Deixa eu já... Mano, talba, vou levar tudo isso daqui É... Ferro tem pouco Tá, vou deixar essas coisas Isso aqui foi o que eu deixei pra eles Minério de cobre Eu não gosto desse minério de cobre É... Deixar aí pros invasores Ou eu dou como recompensa O que aconteceu? Ué, galera Bugou, mano? Ixi, velho Olha que fita Bugou? Meu personagem chega a estar travando Caramba, será que eles... Eles não conseguem ver a gente aqui? Olha lá, galera Mas só que tá travando Só que tá travando Ó, ó Meu personagem tá bem lento Nossa, ele nem se mexe Ele nem se mexe, galera Mano, deixa eu sair lá e matar eles Não sei o que foi que aconteceu Mas tá travando Então deixa eu ir lá pra fora, tá? Porque tá muito ruim Olha lá, ó Caramba, o que foi isso, hein, velho? Vocês viram, galera? Caramba Travou tudo aqui Os zumbis ficaram paralisados Acho que é porque eles não conseguem passar E o jogo meio que Deu uma travada ali Caramba, mano Caramba Se não tivesse gravando, hein É... Mano, aquele foi o que eles me levaram Vou levar esse arco Não sei se... Whisky Mano, vamos abrir os outros baús Só tem mais um aqui, né Tem comida aqui? Opa Tem comida aqui Não, não tem Aqui tem cenoura Eu tô com fome Aqui eu vou pegar mais esse baúzinho Show de bola Não veio mais zumbi Então tá meio que bugado Cartão vermelho Acho que não vai... Aqui não tem muita coisa, não Não tem nada Aqui que eu vou levar É... Vamos pegar alguns itens Cartão R Pra que eu vou querer isso aqui? Pegar 20 águas É o jeito, galera Vamos pegar as coisas aqui Que dá Beleza? Sendo que roupa militar Também tô com um monte lá Pilha também Vamos levar algumas coisinhas Pra moto Eu vou abrir o outro canto ali Pra ver se tem mais baú Vamos ver aqui Nossa, eu não tirei as coisas da moto Galera Eu não tirei as coisas da moto Que coisa Ainda tem uma modificação aqui Eu vi um bug lá de deixar invisível Eu vou deixar essa modificação aqui Eu não vi muita vantagem nesse bug não Se vocês quiserem eu trago até pro canal aí Mas eu não vi muita vantagem não, tá? Então vamos ver aqui Uma porta que a gente possa tá... É, vamos abrir essa porta aqui Pra ver se tem mais alguma coisa nessa base Nessa parte de dentro Quefir trollou Trollou, trollou, trollou Não tem nada aqui, mano O cara fez uma base Tipo Que isso Que isso É, vamos quebrar essas bancadas aqui Vamos quebrar Vamos ver as coisas que a gente consegue levar lá dos outros Só tem aqueles baús mesmo Só aqueles baús Mais nada, galera Mais nada É... Não tem aqui coisas que eu vá querer levar Não mesmo Hum, pilha Eu tô com um baú cheio de pilha Eu não vou levar uma pilha só no meu inventário É, vamos levar esses ferros Pedra Vou levar... Coro também tô com bastante Vamos levar... É, isso aqui foi o que eu deixei pra ele Deixa essa aí Ué, vamos pegar aí Vamos ver o que dá pra pegar Já que tem pouca coisa aqui nesta base Beleza? Tem aquela calça ali também Acho que eu vou pegar essa calça aqui Qualquer coisa a gente troca por outra coisa Aqui... Aqui não tem nada Que eu queira Não mesmo Não tem Tem essa roda do furcão Mas é... Eu tô com muitas delas também lá na base Eu nem reciclo Eu guardo pra... É... Se vem alguma coisa futuramente Então é isso galera Esses três baús aqui É... Vamos abrir agora isso aqui Nossa, foi só uma pancada Olha Aqui tem mais ferro Então o que que eu vou fazer? Ó... Como eu tô com bastante roupa lá na base Vou trocar esse machadinho aqui E se eu não me engano tem mais ferro aqui ó Agora sim já tá compensando Já está compensando É... Tem alguma coisa aqui Será que faz barulho? Se fizer também não tem problema Aqui a gente tá com pouco barulho Dá pra fazer muita zona aqui Não tem nada Nossa, e aumentou bastante ali Pô Eu só forcei as cenouras mano Tocada hein Tocada Tocada Vamos usar esse cutelo aqui Botar no cutelo Rapaz Beleza Não tem problema É... Deixa eu usar a katana Esses zumbis aqui eles estão malvados Viu? Olha Caramba Eu tô com uma arma ali Mas eu não quero fazer barulho não Vamos Nossa, ele já tá detonando a minha roupa Minha roupa já está indo pro Beleléu Galera Já tá indo pro Beleléu Deixa eu usar um kit aqui Hum... Vamos abrir aquelas bancadas ali né Nossa velho Tá bem... Bem pobrezinho A moto dele aqui Não tem quase nada também Não dá pra pegar nada Deixa eu quebrar aqui Beleza Vamos destruir a casa dele toda Só porque não tem nada Bicho pobre mano Destruir a casa dele toda Vamos ver se tem madeira aqui Agora que não vem mais zumbi Se tiver zumbi agora eu vou me mandar Vou me mandar Acho que não tem mais nada aqui galera Não tem mais nada Já pegamos as coisas também Tudo aqui né Deixa eu ver Não vai ter mais nada de interessante não Não vai ter mais nada É... Vamos pegar aqui Pra ver se tem carne Eita É isso galera Não vou matar esses zumbis aqui não Não vai compensar o gasto né Foi bem pequenininho aí Mas aumentou o nosso nível né Deixa eu sair aqui da base Pra ver o nível de... O perigo né Quantos dias de perigo tem Eita aumentou pra 4 dias galera Nossa eu tava com 2 dias Cravados Aumentou pra 4 Cacetada Muito show de bola Muito legal Muito legal mesmo Beleza Deixa eu ativar aqui as notificações Então é isso Beleza galera Já mais uma invasão aí Show de bola Conquistada E mais 4 dias aí De perigo Isso é muito bom Beleza galera Eu vou guardar os itens aqui na base Eu espero você no próximo vídeo Tá Se assistiu até aqui Deixa uns comentários aí Salve o Bullet Pra o Youtube aí É... Ajudar na divulgação do vídeo Tudo bem Então eu agradeço você Que assistiu até aqui E até o próximo Falou Tchau 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 Tchau